e você tem apenas 7 segundos para estar se inscrevendo no canal e deixando o like se não amanhã você vai acordar a banca tomando deixa o like deixa o like fala galera tudo bem com vocês o que zinho na área trazendo mais um vídeo só aqui estamos dizendo pra vocês de free fire e apaziada de hoje é um vídeo muito top porque mano eu vou tá te ensinando a pegar o token buia pra você tá pegando aí qualquer gelo do seu free fire beleza mano que é o token buia você pode estar escrevendo em qualquer gelo que você quiser beleza rapaziada de começar o vídeo que ela está convidando você está se inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações beleza mano porque todos os dias tem vídeo aqui no canal beleza às 8 e 20 da noite e também às 11 e meia da manhã beleza apaziada 12 e meia da manhã eu tô fazendo uma série de semana contra dos inscritos não pode fazer que até a sua conta gemada vem cola aqui no canal todos os dias às 11 e meia da manhã e por isso é nativo cinema que vai ficar muito mais fácil beleza porque todos os dias eu vou soltar um vídeo aí germana conta de um inscrito diferente beleza apaziada é o que eu tava fazendo aqui um desafio aqui pra vocês do like beleza que é o seguinte eu tô te desafiando aí está deixando o like em cinco segundos com o dedo mindinho beleza se você não conseguir amanhã o seu dedo vai cair então apaziada regaça e sei lá que aí ó 12345 rapaziada quem conseguiu comentar hashtag eu consegui que eu vou estar te mandando um coraçãozinho pode pá mano eu quero mandar um só vizinho dentro algumas pessoas vezes que eu mandar um sabe dessas pessoas estão passando aí na tela se você que tá guiando só visão mano que tem que fazer sem comentar hashtag salve manda salve qualquer coisa relacionada a salve que no vídeo das oito e vinte da noite eu vou tá te mandando só visão pode crer e manhã é o seguinte rapaziada como todo vídeo eu vi presentes pra vocês esse vídeo aqui não vai ser diferente beleza se você quiser tá ganhando um presentão aí mano que tem que fazer cara se tá clicando no botão de compartilhar mandar esse vídeo aqui pra cinco amigos beleza feito isso você vai tá fazendo o que você vai tá descendo aí na aba de comentários vai tá comentando aí o seu vídeo vídeo ou seu ou seu nick beleza e vai tá comentando aí o presente que você ia ganhar beleza pode ser qualquer coisa rapaziada mas sempre não tem que ter na loja beleza mas mano não comenta uma versão não beleza tipo comenta umas 10 15 vezes porque quanto mais você comentar mais chances tem de ouvir seu comentário beleza bom mano pra você está resgatando aí o token boia é muito simples beleza mano você tem que vir aqui na loja baseado sempre aqui na loja que vai ter a caixa do novo gelo e tal muito top beleza você tá clicando aqui beleza e vai tá com o novo gelo a nova panela buia o taco mano muito sensacional beleza se você está ganhando vai ser que tá trocando aí por token da terceira temporada beleza mas se você descer aqui um pouquinho você vai ver que o token boia tá aqui rapaziada ele tá aqui dentro dessa caixa então você tem que comprar essa caixa aqui beleza pra tá resgatando aí um token boia beleza mano é o seguinte agora você vai tá falando como que eu vou conseguir pegar o token boia de graça no que zinho mano aí no comentário fixado beleza tropa tem um link aí de um aplicativo muito top pra você tá ganhando diamante beleza bom aplicativo é totalmente gratuito beleza só você lá clica no mano clica no link instala o aplicativo beleza é muito simples e fácil de utilizar a apagada só de você baixar o aplicativo você já vai tá resgatando 50 diamantes beleza se você compartilhar o aplicativo pra um amigo você vai ganhar 100 diamantes ou seja só aí nessa brincadeira é 150 diamante já dá pra você comprar cinco caixas daquela beleza mano então tipo rapaziada vai lá faz as missões do aplicativo mano mas corre rapaziada instala o aplicativo lá e se divirta beleza se você gostou do vídeo vai se inscreve deixa o like e compartilha até mostrando até nós então é isso um grande abraço valeu falou e fui